Momento feliz do mês é quando chega a caixa da Nerd ao Cubo, né? Então, como vocês já podem imaginar, eu tenho mais caixa, mais presentes! Mais presentes, que se você não viu, eu já abriu os presentes que os inscritos me deram, foi em um dos últimos vídeos aí do canal. Então entrem lá e assistam, teve muito presente, muito bacana. Certo? Vamos abrir a caixa da Nerd ao Cubo? Deixa eu posicionar a câmera e eu volto. Então beleza, vamos abrir a caixa da Nerd ao Cubo, ela está lacrada aqui ainda e eu vou fazer a abertura e vocês vão chegar primeiro. Eu não sei qual que é a temática, eu liguei o microfone, eu não sei qual que é a temática, eu liguei mesmo o microfone, eu acho que eu não liguei não. Ok, liguei sim. Vocês vão ver primeiro do que eu que tenho na caixa, ok? E aí, se você quiser ter uma caixa dessa e abrir pra você, o link está sempre aí na descrição, tá bom? Dá uma olhadinha aí, ó. Uou, eu não faço ideia do que tem aqui, mas vamos lá! Spoiler ao Cubo da caixa do terror. Aqui indica que a boxe está terrivelmente assustadora, você terá coragem pra descobrir em frente dos seus piores pedidos de cubo que a caixa do misterioso. Quem sabe, no final de tudo, você sobreviva pra receber a próxima. Celo Cachoeira. Bom, eu não vou falar, obviamente, eu vou somente abrir as coisas e uma por uma, meu Deus do céu, a camiseta é muito foda. A camiseta é muito foda, sério. Sério. Meu Deus. Voltando a conversa com a minha amiga Darkside. A gente tem um adesivo da Darkside, bem maravilhoso Darkside. Darkside muito boa, Darkside muito legal, Darkside que tem livros excelentes e a gente tem um adesivo da Darkside, que da hora. Da hora, aparentemente, a Darkside foi bem presente aqui nessa caixa, certo? Então, beleza, temos aí um adesivo muito bonito da Darkside. Darkside tem livros incríveis, muito obrigado, Darkside. A gente tem doce nerds da Wonka. Isso aqui é a coisa mais gostosa do planeta Terra. Nossa, isso aqui é muito bom, velho. Tem um negocinho roxo, os rosinha. Vamos ver. Puta que pariu, isso é muito bom, velho. Ganhei um cartão de 13 dólares, parece, na Steam. Isso, 13 dólares, dá pra comprar 80 mil reais. Ou é por causa de algum jogo? Eu não sei. É um novo jogo da Matine Bear. Eu não sei, chama Urban Legend. É um jogo de terror. Eu vou ver se é bom e eu trago no canal, beleza? Ganhei um daqueles negócios pra você pôr na porta, que vem com o Estou Lendo. E tem a parte de trás do dinossauro, que é o livro O Senhor dos Dinossauros, que é o lançamento da Darkside. Falando em Darkside, temos aí um filmes para ler. Cine Book Club. Filmes para ler, da Darkside. E aí veio com os Goonies, veio com Psicose e veio com A Noite dos Mortos Vivos. Caralho, muito foda, é um box com três livros. E eu já tenho o livro dos Goonies e ele é muito bom. E agora eu tenho mais outros dois pra ler. Adoro livro. Eu não sei se vocês sabem muito desse do meu lado, mas eu adoro livros. Tem sangue, sangue teatral comestível. Isso aqui é um sangue que você pode comer. Ou seja, a camiseta vai ser o último, tá? Isso aqui é um sangue pra você passar e poder comer, né? Pra você poder fazer de... Vamos colocar, vamos passar um pouco de sangue? Ah, que nojo. Nossa, isso é muito nojento. Pegou de mel. Olha na minha boca. Isso é muito insana. É muito insana e muito nojento. Sério, isso é muito legal, cara Que nojo Nossa, que coisa horrível Eu tô lombando a mão É gostosinho, tem gosto de mel, não é ruim não Eu tô muito ensanguentado Caralho, eu vou precisar dar uma pausa no vídeo pra ela me limpar um pouco Esperem, tá, não saiam daí Ok, voltamos, eu tô com um pouco de sangue na boca Mas eu não lavei tudo, tô precisando de dar a mão, né Pra poder pegar as paradas Enfim A Sério e a Dark Side tem mais uma promoção Deram 30% de desconto no livro Os Senhores do Dinossauro Que é da Dark Side Os Senhores dos Dinossauros, tá Então é só entrar lá e pegar o descontinho com o carry coat que tá aqui E agora vem a parte que vocês tanto amam Eu também tanto amo Que é a camiseta E essa tem mais que essa camiseta É a camiseta e o bóton The Walking Dead, sim Que reestreou, eu ainda não assisti Eita porra Eita porra A camiseta da hora Aqui ó, tá o bóton Deixa eu mostrar o bóton antes O bóton que vai pra minha coleção de bóton Pra quem sabe eu tenho uma coleção de bóton, né Cadê? Aqui ó Mais um bóton irado Um bóton exclusivo E agora vem a camiseta que vocês tanto curtem Que vocês tanto... Ah, eu adoro as camisetas da Nerd ao Cubo Sério, sério, sério É muito bom isso Meu Deus do céu Sai daqui Vem camiseta Vem camiseta É a camiseta do exército Dixon Sabe quem que tem no exército Dixon? Só Daryl Dixon Muito bom, mano Muito foda Muito foda É o Dixon Army, tá aqui em cima Que é o exército do Daryl Aliás, quem precisa de um exército quando você tem Daryl? Daryl explode tanque Daryl mata zumbi Daryl mata pessoas O Daryl é o único que vai sobreviver O mundo vai acabar No Walking Dead, certo? E o Daryl vai sobreviver Então é isso aí, pessoal É assim que eu vou ser dando mais essa caixa ao cubo Da Nerd ao Cubo Muito foda Muito foda Essa de terror Eu amo as caixas da Nerd ao Cubo Sério Obrigado, Nerd ao Cubo Por mais este presente Se você gostou do vídeo, avalie Deixe seu joinha, seu favorito Se inscreva no canal Pra muito mais conteúdo Peço desculpas pela boca cheia de sangue Neste vídeo Mas foi realmente bem divertido Então é isso aí, pessoal Muito obrigado Um abraço do Partido E até a próxima Valeu Um abraço do Partido E até a próxima E até a próxima E até a próxima